Então galera, eu esqueci de fazer a introdução desse vídeo que vocês estão vendo agora Eu espero que vocês gostem, relevem os erros porque eu não ensaiei e simplesmente toquei Porque eu acho legal fazer assim E lembrem de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal Comente aí qual música vocês acham que seria legal de eu tocar aqui Então é isso aí, eu espero que vocês gostem E relevem os errinhos bobos que isso acontece nas melhores famílias Então fica aí com o vídeo Não vou viver como alguém que só espera um novo amor Há outras coisas que caminham de novo Às vezes eu santo só trocando passos com a sorelhão Momentos que são meus e que não abram não Eu sei olhar o rio por onde a vida passa Sem nem precipitar e nem perder a hora Escuto o silêncio que há em mim bastar Outro tempo começou Pra mim agora Vou deixar a rua me levar Vem da cidade se acender A lua vai banhar este lugar E eu vou lembrar você É Mas tenho ainda muita coisa pra arrumar Com essas minhas que eu ainda não cumpri Palavras que aguardam o tempo exato pra falar Coisas minhas Coisas minhas Talvez você nem queira ouvir Já sei olhar o rio por onde a vida passa Sem nem precipitar e nem perder a hora Escuto o silêncio que há em mim bastar Outro tempo começou Pra mim agora Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender A lua vai banhar este lugar E eu vou lembrar E eu vou lembrar você Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender A lua vai banhar este lugar E eu vou lembrar E eu vou lembrar você O que é 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 Tchau, tchau.